Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu venho para trazer para vocês uma informação que muitas pessoas têm pedido Como que você deve fazer para transferir o teu benefício do auxílio emergencial lá da conta Caixa Tem para o PicPay O PicPay, para quem não conhece, é uma conta digital que você consegue utilizar para conseguir ter acesso ao teu benefício antes da data de saque Fazendo essa transferência para o PicPay, você consegue utilizar o teu saldo, seja para pagar boleto, fazer transferência e até mesmo sacar o dinheiro direto da conta PicPay Então nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo para você poder utilizar o Caixa Tem para transferir o teu benefício para a conta PicPay É muito simples e eu vou colocar para vocês aqui o passo a passo, veja Então está aqui, é só clicar aqui na opção de cartão de débito virtual caixa, você vai clicar aqui e ele vai te entregar esses números aqui É importante você fazer uma cópia aqui desses números aqui do teu cartão de débito virtual ou clicar aqui do lado que ele copia de modo automático para você Está aqui, esse numeral é o número que você vai usar lá no PicPay para poder adicionar o número do teu cartão E também o teu nome completo, obviamente, e a validade do cartão, você também precisa anotar E esse código de segurança, você vai clicar aqui e vai gerar um código de segurança, quer ver aqui? Então esse código ele sempre muda, que é justamente para a segurança da tua conta aí do cartão de débito virtual Agora entregou aqui o número 619 Então você pega esses dados aqui, se você estiver fazendo isso no mesmo celular, que é o que eu vou fazer aqui Copia certinho aqui os números, tanto do teu cartão quanto da validade, também o código de segurança E aí você vai até lá no PicPay, que é o que eu vou fazer aqui agora Já estou aqui na tela do PicPay, você vai clicar aqui em carteira, você vai clicar em adicionar Está vendo aqui? Que é para poder transferir o dinheiro da conta Caixa Tem aqui para o PicPay Já a primeira opção Cartão de débito virtual Caixa Vou clicar aqui Está vendo aqui que eu já tenho o meu cartão cadastrado? O meu cartão da Caixa Tem já está cadastrado aqui Mas eu vou clicar aqui em trocar cartão só para você ver o passo a passo Você vai clicar em adicionar cartão Para você que nunca utilizou essa função aqui Vai digitar o número do cartão, vai clicar em próximo Aqui é o nome do titular da conta, que é o teu nome Ou o nome do titular da conta que for o cartão Caixa Tem Que você for adicionar aqui na tua conta PicPay, beleza? Adicionei o meu nome Agora aqui a data de validade do cartão O meu é 05 de 2029 Ó, o código de segurança, que é aquele que fica atrás do cartão Vou digitar aqui também, que no meu apareceu 619 Mas lá no Caixa Tem não fica atrás não, tá? Fica embaixo, que eu mostrei para vocês agora há pouco, beleza? 619 Vou clicar em continuar Aí se você quiser adicionar um apelido para você Ou para o titular do cartão Você pode colocar aqui, no meu caso Como é o meu mesmo, eu vou colocar Rafa Só que eu já adicionei o cartão Estou tentando fazer de novo aqui para ver se dá Mas o meu cartão já está cadastrado Estou fazendo isso aqui só para mostrar para vocês Ó, o meu cartão já está cadastrado Está vendo aqui, ó? Algo deu errado, o seu cartão já está cadastrado Porque o meu cartão já está cadastrado aqui realmente Só fiz esse procedimento Para vocês poderem ver caso seja o teu primeiro cadastro aí do teu cartão No PicPay, beleza? Uma vez que o teu cartão esteja cadastrado Você vai clicar em adicionar dinheiro Cartão de débito virtual E ele já vai aparecer aqui embaixo, ó Quer dizer que ele já está cadastrado, beleza? Aí você vai digitar o valor No caso aqui eu vou fazer uma transferência de R$10,00 da conta Caixa Tem Aqui para o PicPay Então vamos lá É só clicar em adicionar dinheiro Vou inserir aqui a digital Que é o modo de segurança que eu coloquei Está pedindo o código do cartão Que é aquele código que fica lá na parte de baixo Que você tem que gerar na hora O meu foi gerado R$619,00 Para mim não tem problema de mostrar esses números aqui, gente Porque esse cartão de débito virtual Ele sempre muda os números, tá? Então esse aqui já não vai ter mais validade Depois que eu utilizar ele, tá bom? Vou clicar em continuar Então está aqui, ó Tudo certo A transação já está ok Seu dinheiro logo estará na sua carteira Geralmente isso não leva mais do que alguns minutinhos Então vamos lá voltar ao início E vamos ver se o dinheiro já está aqui na conta PicPay Eu ainda estou aqui com um saldo de incríveis R$0,04 Então está aqui, ó Ele geralmente demora alguns minutinhos para atualizar Não é na mesma hora que você faz a transação Pode demorar até 2, 3 minutos Então está aqui, ó Acabei de receber uma mensagem aqui já, ó Uma notificação Dizendo que os R$10,00 já foi acreditado Ó, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, clicar aqui na carteira E ele já vai atualizar o saldo Está vendo aqui? R$10,00 Então o dinheiro já está aqui na conta PicPay Demorou 2 minutinhos no máximo Para poder fazer essa transferência Então se é a tua primeira vez Esse é o procedimento Para você adicionar o dinheiro aqui na conta PicPay Beleza? E aqui para você sacar é muito fácil Só você clicar aqui na opção Retirar E aí você pode sacar nos caixas 24 horas Lembrando que ele tem uma data específica Para você poder realizar esse saque Tanto que está dizendo isso aqui Fazer uma transferência também Para a tua conta bancária Caso você queira O tempo disponível para o dinheiro Que ele seja acreditado na conta É de até 2 dias úteis Beleza? Bom, basicamente nesse vídeo é isso Eu não quero me estender aqui Fiz aqui a transação Lembrando que você pode transferir O teu valor inteiro do saldo Da conta Caixa tem Não tem nenhum problema Tá? Os R$600,00 Ou R$1.200 Para você poder já retirar Para a tua conta bancária Ou usar aqui no próprio PicPay Para você poder pagar seus boletos Fazer a transferência Tudo por aqui mesmo PicPay muito simples E muito prático de utilizar Vou deixar o link na descrição Caso você ainda não esteja usando o PicPay Para você poder criar A tua conta digital aí E poder fazer a transferência A antecipação, né? Do teu saldo Caixa tem Aqui para a conta PicPay Beleza? Bom, nesse vídeo é isso Eu espero que você tenha entendido Essa informação Se ainda assim você ficou com alguma dúvida Eu vou deixar aqui na descrição O meu Instagram Que lá você pode me chamar Para eu poder tirar a sua dúvida E poder te ajudar Caso tenha ficado alguma dúvida Que não foi esclarecida aqui nesse vídeo Beleza? A gente tem trazido conteúdo Relacionado ao Caixa Tem O FGTS Também ao auxílio emergencial E de modo geral Sobre máquinas de cartões E contas digitais Se você é novo por aqui Peço para você se inscrever no canal Para poder acompanhar Os próximos vídeos com a gente E estar sempre bem informado Nesse vídeo é isso Um abraço para você E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo